Música Por que nos acorde desta música, recordo do meu grande amor primeiro? Mas só vou beber sem ter limite, para apagar a mágoa do meu coração. Quero esquecer minha imprudência, a ela agora eu vou pedir perdão. Quero esquecer minha imprudência, a ela agora eu vou pedir perdão. Música Me vendo assim sofrendo, pode ou meus erros perdoar. Música 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 Música